Olá amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe uma coisa diferente aqui, uma faca para corte de couro Esse couro aqui deve ter por volta de 1,5mm de espessura, tá? E quando a faca for cortar na máquina de rolo e tiver precisão a medida da peça Tipo aquelas capas de carteira que uma parte da carteira tem que casar com a outra O ideal é você utilizar uma placa como essa, para que o rolo da máquina não passe diretamente sobre o material Então você vai colocar o material e colocar a placa por cima e depois passar lá Mas aqui a gente está fazendo só um teste de corte e a gente vai passar sem Então se você gostou do vídeo não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar Que a gente sempre posta novidades, facas para corte de couro É isso aí ó, olha o resultado de corte, perfeito Deixa aquele like, deixa aquela curtida